E minha gente, no Reino Unido, a expectativa é para o lançamento da autobiografia do Príncipe Harry com mais bastidores sobre a saída dele e da Meghan Markle da família real. A cópia do livro já vazou e já está nas mãos de alguns jornalistas e num trecho desse livro, o Harry acusa o irmão William de agressão. Américo Martins vem conversar com a gente ao vivo de Londres e traz os detalhes. Mas Américo do Céu, esses últimos meses têm sido muito intensos para a monarquia, para a família real. Primeiro teve o lançamento do documentário do Harry e da Meghan, que teve algumas revelações também. E agora tem essa informação de que o William teria agredido o Harry. Que história é essa, Américo? Pois é, Muriel, mais um capítulo nessa novela que se transformou a relação do Príncipe Harry e da Meghan Markle com a família real. que, por si só, já é uma grande novela. Muito bem, hoje algumas publicações aqui do Reino Unido, em especial o jornal The Guardian, conseguiram cópias antecipadas desse livro que vai ser lançado no dia 10 de janeiro. É uma autobiografia, como você disse, e o Harry promete contar tudo da vida dele, especialmente nesse período do casamento com a Meghan Markle e os motivos que o levaram a deixar a família real. O que chamou muito a atenção neste livro, um dos capítulos ali que chamou a atenção, foi essa tentativa de agressão, essa acusação de agressão do Harry contra o Príncipe William, que é o herdeiro do trono, irmão mais velho do Harry. Isso aconteceu em 2019, quando o William teria ido visitar o Harry na sua casa para discutir como lidar com o relacionamento dele e Meghan com a imprensa. A família real tem uma relação muito conturbada com a imprensa. E segundo o Harry, os dois estavam discutindo, conversando como é que eles iam fazer, que estratégia eles teriam para lidar com a mídia, quando a conversa virou uma discussão. E o William teria dito que a Meghan Markle é rude e muito difícil. No meio da confusão, o Harry alega que o Príncipe William o pegou pelo colarinho, o jogou no chão, inclusive rasgou sua camisa e pediu que o Harry batesse nele. Se ofereceu para entrarem nas vias de fato. O Harry se recusou, o Príncipe William se retirou, segundo essa alegação do Príncipe Harry, e voltou alguns minutos depois, algum tempo depois, pedindo desculpas, achando que tinha errado ao tomar essa atitude agressiva. Esse é tudo o relato do Harry. A família real não comentou e o próprio Harry não voltou a falar no assunto, embora seja um relato dele no livro dele. Então, mais um capítulo nisso. E uma outra coisa também, Muriel, o Príncipe Harry também gravou uma entrevista aqui para a mídia britânica, para o canal de TV ITV, que vai ser veiculado essa semana, também com a intenção de promover o livro, promover esse livro que estava sendo lançado no dia 10, e ali ele é perguntado se ele viria à coroação do rei Charles III, que é o pai dele, obviamente, e ele disse que não saberia se virar mesmo ou não, porque muita coisa ainda precisa ser discutida, segundo ele, com a família real. Então, mais um outro capítulo aí, essa questão da agressão, e também essa entrevista em que ele diz que não tem certeza se virar para a coroação, porque tem muita coisa ainda a conversar com a família real. Muriel. Música